Pessoal, vai ter a parte 1 e 2 do vídeo, essa aqui é a primeira parte, a segunda eu vou postar ainda hoje, beleza? A primeira Intel fica aqui, a primeira Intel, beleza? No início da fase, bora para a próxima. Pessoal, eu vou estar mostrando a vocês aqui agora onde fica a segunda Intel. A segunda Intel é na mesma missão, porém é a segunda, e missão Induction ainda, beleza? Aqui está a segunda Intel, vamos para a próxima. Pessoal, vou mostrar a vocês aqui agora, a terceira Intel. Só lembrando que essa terceira Intel ainda é na missão 1, beleza pessoal? A mesma missão, missão Induction. Aqui está a terceira Intel. Pegue as cargas. Aqui eu vou estar mostrando a vocês a quarta Intel. Missão 2 do Atlas, beleza? A quarta Intel na missão 2 do Atlas. Ela fica bem fácil de você achar. Eu que me atrapalhei às vezes para achar ela, mas ela está aqui mesmo nesse cenário. Pode se identificar? Ah, sou Lu Tango. Certo, por favor, fique com a cabeça abaixada e perto. Certo, jovem. Profit, temos o pacote, partindo para a extração. Copiado, Atlas 01. Saia pela via de acesso norte. Copiado. Vamos tirá-lo daqui. Por aqui. Aqui, a quarta Intel. Continuando na missão 2 do Atlas, você acha ela num... Tipo um... Ah, não é container não. Vocês vão estar vendo aí. Na missão 2 do Atlas ainda, beleza? Poder não é só a capacidade de destruir. A Atlas construiu infraestruturas em lugares como Coreia, Serra Leoa, Nigéria. Fazemos em poucos anos o que governos levam décadas para fazer. A verdade é que somos frequentemente mais eficientes do que os governos que nos contratam. O que meu filho descobriu do jeito difícil. Vamos para a quinta Intel. Mitchell. Sei que não está aqui por dinheiro. Você me lembra muito o Will Nils. Vai dar um jeito nesse braço. Esse Mitchell parece ser mudo. Até agora não trocou uma palavra com o... O CEO da... 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 Da Atlas. Espera isso um pouquinho. Deixa eu ele pegar um Intel. Vamos para a quinta Intel. Vamos para a sexta Intel. Que continua ainda na missão 2 da base do Atlas. Beleza? Vamos para a próxima Intel aqui. Da missão 3 do Trafic. Ou Trafic. Sei lá. Trafic. É. É porque eu estou lendo em inglês. Então está Trafic. Missão 3. Beleza? Olha ela aí. A sétima Intel. Vamos para a oitava Intel. Que é ainda na missão 3 do Trafic. Beleza? Ainda na missão 3 do Trafic. Missão 4. Missão 4 Fission. Aqui você acha também. Missão 4. Início. Início não. Primeira parte da missão 4. Limpo. Por aqui. Bravo. A temperatura do núcleo do reator está aumentando. Isso é má notícia, não é? Os indicadores estão abaixo do normal, mas estáveis. Então, ainda podemos conseguir. Foi um massacre aqui. Continuem avançando. Procedam à saída de emergência mais próxima. Placas luminosas os guiarão à saída mais próxima. Procedam à saída de emergência mais próxima. Placas luminosas os guiarão à saída mais próxima. Procedam à saída de emergência mais próxima. Placas luminosas os guiarão à saída mais próxima. Procedam à saída de emergência mais próxima. Placas luminosas os guiarão à saída mais próxima. Procedam à saída de emergência mais próxima Placas luminosas os guiarão à saída mais próxima Procedam à saída de emergência mais próxima Placas luminosas os guiarão à saída mais próxima Procedam à saída de emergência mais próxima Ainda na missão 4, você vem até o fundo aqui, ó, está mais um hotel aí, tá vendo? E ainda na missão 4, vai achar mais uma em pé. Chefe, droga, está estável estável há um segundo, vou redirecionar. Tideon, deixa comigo. Temos um evento de nível 7, retirem-se da área agora. Merda! Copiado! A coisa vai ficar crítica, vamos! Alerta, criador em estado crítico, evacuação imediata. Na missão 5 aqui, a primeira, a primeira parte da missão 5. Na after match, você vai achar aqui o seu intel de número 13. É 13 mesmo. Ainda na missão 5, intel de número 14, lá no fundo do container você vai achar mais uma intel. Número 14, continuando a missão 5. Continuando na missão 5, aqui no hospital, você vai entrar à direita e vai pegar seu intel de número 15. Vamos logo ganhar esse troféu aí pessoal. Granada de luz! Granada de luz! ancha! Minha qualidade! Ima se escura aqui! Não consigo acertar o inimigo! Volta os inimigos adiando! Coloca! Podem! É melhor não ter. E aqui, de missão número 6, você vai pegar na sua décima sexta Intel, seu décimo sexto Intel aí, beleza? E rumo ao troféu, bora lá. Contato, às três horas. Reforça os inimigos! Alpha, estamos tendo muita interferência. Qual é o seu status? Estamos cheios de KVA. Continue avançando e tente cortar o águas. Entendido. Através do saguão. Prophet, estou vendo o Torres. Ele foi atingido. Entendido, Bravo. Solicitando o médico. Encontre o Rivers com o Stinger. Vamos precisar do Stinger. Vamos. Rivers, no segundo piso. Precisamos do Stinger. Eu te cubro. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.